Boa noite, gente. Eu tenho recebido pedidos de amaciantes de formas diferentes. Eu já tenho muitas receitas de amaciantes. Mas só que eu tenho também novas seguidoras. Eu deixei até aqui dois sabonetes para fazer essa receita aqui. Mas eu resolvi fazer só uma, porque com dois eu faço dez. Mas como eu tenho muito aqui, eu vou fazer somente com um. Já ralei esse um sabonete, vou colocar agora um litro de água fervente para poder dissolver. Eu hoje tinha feito diferente. Como o sol aqui está muito quente, eu até coloquei, o balde está até aqui. Ele está até quente, mas não está fervendo. E já escureceu. Eu tinha colocado a água para aquecer, para a gente poder poupar. Poupar, já que está tão quente assim. E vou passar a fazer assim. Quando a receita agora tiver que ter muita quantidade de água morna, eu vou deixar os baldes lá fora para poder economizar. Vamos aproveitar e o verão. Todas as estações, tá? E essa receita aqui, gente, tanto pode ser amaciante, como futuramente eu posso transformar ela em três outras, ou melhor, duas outras coisas. Mas aí eu vou deixar as coisas acontecendo, ou acontecerem, para vocês poderem ver. Mas vocês já fiquem sabendo que vocês vão poder ver o início parecido, né? Da receita, André, você já fez essa receita. Aí vocês vão entender quando vocês assistirem o final, tá? Então hoje aqui nós vamos fazer um amaciante concentrado. Eu tenho aqui um litro já de água fervida. Choveu agora aqui à tarde no rio. A minha água que estava quente foi embora. A chuva levou tudo. Claro que não tem problema não. Vou fazer um fogãozinho a lenha para mim. Aí vocês vão ver só. E aqui se você achar melhor, porque aqui eu vou fazer cinco. De quatro a cinco litros. Eu quero ver para não... Não quero deixar assim... Ralo não. Também não quero deixar muito grosso. Então se eu achar necessário, tá? Aí eu coloco mais um litro de água fervente. Não tem problema nenhum, gente. Eu não estou levando mais ao fogo. Por quê? Porque eu comprei dois jogos de panela novos. E eu fui caindo a bestira de fazer. Eu não sei. Eu não pesquisei antes. Né? E eu acabei estragando um jogo. Porque eu fui dissolver a soda. E não podia ter... É aquela panela fundida. Aquela panela assim. Eu esquece o seu nome. E que é especificamente para poder fazer a lenha. Porque eu tenho esse desejo de fazer um fogãozinho a lenha. Para mim, entendeu? Então por isso que agora eu estou fazendo assim. Mas quando não der mais jeito. Eu coloco. Pego aquelas paneirinhas mais antigas. Tá? E assim. Quando eu estou tendo que dissolver. Eu também tenho usado o mixer. Que ele dissolve mais rápido para a gente. Deixa até mais cremoso. Que é o que eu vou buscar agora aqui. Para a gente poder estar fazendo mais rápido. Voltando aqui, gente. Ó. O que eu falei com vocês. Se a gente tiver o mix, também facilita bastante. Ai, eu não quero fazer com água quente. Como eu falei para vocês. É assim que eu ia fazer. Eu ia botar água morna. Não é do sol. Porque eu não perco o sol. Eu também não sei. Mas aqui não é bambu. O que eu vou fazer com água morna é bambu. O que eu vou fazer com água morna é bambu. O que eu vou fazer com água morna é bambu. Ah, André. Eu achei pouca água. Não tem problema. Aí você pode colocar água. Temperatura ambiente aqui, ó. Vou pegar mais bonito aqui. Vou pegar certinho. Para não dar problema depois. Ó. Temperatura ambiente. Eu fiz uma sessão para a roupa suave. Que me foi pedido. E agora me pediram para fazer um pouquinho. É. Um pouquinho mais de quantidade. Queriam 10 litros. Mas eu estou sem espaço, gente. Por isso que eu vou fazer só um pouquinho. Porém, vocês vão poder dobrar. Tá? Vamos ver. Vocês acreditam que eu estava pegando o mix. secar o da minha mão e rachou um pedaço. Um pedaço. Assim. Só a bênção assim aparece assim. Para a gente, né? Esse começo de ano foi bênção. Geladeira queimou. Liquidificador queimou. Batedeira queimou. Ventilador queimou. Mas graças a Deus já está tudo no lugar. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é fiel. E a gente trabalha para isso. Então vamos lá, gente. Já temos 2 litros aqui. Agora vamos colocar. Você pode colocar o caseiro, tá? Esse aqui é o caseiro. 100 ml de amaciante. Não precisa ser concentrado, Andréia? Não. Se você tiver, você pode colocar, tá? Mas não precisa não. Pode ser até o caseiro. Você vai colocar também? Deixa eu ver aqui. Isso. 100 ml de álcool. Você pode usar do 46 ao 92. Se nós fôssemos fazer 10 litros, seria tudo dobrado, certo, gente? Tudo dobradinho, hein? Agora vamos colocar o vinagre bem devagar, porque ele pode subir, né? O vinagre é macia. E sempre mexendo. E o interessante é que não bloqueia. Esse perfume aqui é lírio, tá? Mas se você quiser botar uma fragrância, você pode botar. Mas eu, particularmente, não vejo necessidade. E agora nós vamos colocar aqui o bicarbonato. Eu coloquei 4 colheres aqui, dessas aqui. Vou dizer sopinha. Eu coloquei com água gelada. Deixa eu ver aqui o quanto que deu total. Porque de bicarbonato deu 100 gramas, tá? As 4 colheres que eu coloquei. E mais aqui 200 e... Botei... Ô, gente... Mais 100. 100 ml de álcool. Certo? Vou botar no envolto. Aqui. Aqui. Agora vamos colocar mais um litro d'água. 3. 4. E essa espuma, Andréia? Como é que vai ficar? Gente, vocês sabem que essa espuma é baixa. Tá? Eu quero que vocês vejam como é que ele tá. Isso que eu falei. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Se vocês querem um 4 ou com 5. Ó. Ele aqui. Está concentrado. Ele vai engrossar mais. Por quê? Porque nós colocamos o bicarbonato. Tá? Viu como é que foi rápido fazer esse nosso maciante, ó? Branquinho. Mas se a gente quiser, a gente pode colocar ele azul. Vamos colocar ele roxo, gente? Eu tenho um roxo ali. Vou colocar ele roxinho. Ele vai engrossar por causa do bicarbonato. Então, por isso, eu vou colocar mais um litro nele. E ele vai continuar com o centrado. Vocês podem ver aqui, ó. Eu só dei uma batidinha com o mix no começo. Tá? A espuma dele tá aqui. A espuma dele tá aqui. Não precisa ficar esperando. É, ah, vou esperar pra ele engrossar. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. E outra coisa. Você colocou o quinto litro. Tá? Ah, Andréia, eu achei que ficou grosso ainda. Você tem a liberdade de colocar mais. Tá? Andréia, eu não gosto do meu concentrado, não. Eu gosto do meu assim, sabe? Desde que ele não fique aqueles pedacinhos grudados na roupa. Opa! Igual eu comprei um hoje, colocar na máquina. Ah, gente! Tô com a minha máquina. Parei de lavar roupa na mão. Chique! Eu não gosto de máquina, né? E eu ainda botei hoje um amaciante. Não tinha amaciante, né? Pra mim. Pra botar pra mim. Porque eu fiz bastante. Como eu disse pra vocês, que eu tô se envasigando. Mas tá lá na loja. Então, esse aqui vai ficar pra mim. Aí eu coloquei um amaciante ali. Mas ele deixa aqueles pedacinhos na roupa. Ele gruda. A roupa parece que fica meio esbranquiçada, não sei. Mancha a roupa. Aí eu resolvi fazer isso aqui. Ó, tá vendo como é que ele tá? Ó. E quanto mais a gente for mexendo aqui, pelo... Bicarbonato, ele vai engrossar. Vocês esperem pegar só um pouquinho aqui. Não vai demorar não. Prometo. É logo aqui pertinho. Eu vou pegar aqui o meu coxinho. E... A gente troca um pouquinho. A fragrância eu não vou botar não. Porque tá muito cheiroso, gente. Agora, se vocês quiserem, tudo bem. Tá? Agora vamos colocar aqui, ó. roxo. Roxo. Mara que fique, né, gente? Porque assim, o meu assim. É azul? Fica... Verde. Bota vermelho, fica a cor de abóbora. Bota amarelo, fica a cor de ferrugem. Né? A mulher das mil cores. Olha que lindo, gente. O nosso amaciante roxinho. Concentrado. Perfumado. Um perfume de lírio. Tá? Quanto mais você mexe, mais ele fica espesso. A espuma vai descer. Tá? Ó. Ficou linda, gente. A corzinha dele. Ficou linda, 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 linda. Deixa eu pegar com esse... Outro aqui. Ó. Estão vendo? Então, aqui tem quatro. Tá? Quatro litros d'água. Então, ficou uma maciante concentrada. Se você quiser, você pode colocar aqui, ó. Meu ó. Meu tá aqui. Meu outro litro tá aqui. Porque eu vou ficar esperando. E vocês não engarrafem logo, não, gente. Se puder deixar uns três dias, assim, na bacia, em algum lugar tampadinho, vocês deixem pra que vocês possam ver o que eu tô falando com vocês. Como nós colocamos o bicarbonato, a tendência dele é engrossar. e quanto mais você der a mexida aqui, ó, ele vai engrossar. Então, tá aqui, você que me pediu, ah, sim, a Dona Raimunda, falou, Andréia, você não fala o meu nome aí no canal. Eu te acompanho, Dona Raimunda, muito obrigado. O nome da senhora, eu acho que é Raimunda de Souza, aqui no meu caderninho, anotei até à noite. Tem muita gente, tem muita gente, realmente, que eu parei de falar, um nomezinho, mas eu não quero, Raimunda de Souza. Dona Raimunda, um beijão pra senhora, muito obrigada por me acompanhar, tá bom? Obrigada mesmo, Deus abençoe a senhora. E tá aí, mais uma maciante, tá? Das nossas roupas, pra nossas economias, sendo que aqui você tem condições de fazer ele ficar melhor ainda. Vamos esperar durante três dias, pra que você possa colocar ele do seu jeito. A receita aqui, quem faz, quem termina a receita, é você, tá? Ela está pronta, mas aqui é o acabamento final. E a parte principal que eu vejo do trabalho, é o acabamento. Se o acabamento não ficar legal, babou. Então, eu deixo o acabamento pra vocês. Vocês vão ver, vão deixar paradinha, vão tampar, pra não cair mosca, não cair um bichinho. Aqui, o meu tem barata, tem brilo, tem sapo, tem perereca, tem tudo. Se vou piar, cai até a cobra aqui dentro, porque eu moro no mato. Então, vocês estão... Dá uma tampadinha, tá? O meu já tá meio grossinho aqui, ó. Eu vou colocar aqui mais uma... Um litro de água aqui, ó. Ó. Eu vou botar pra vender lá no... Não, esse eu não vou botar pra vender, não. Esse vai ficar pra mim. Chega. Não quero botar aquele amaciente, não. Depois eu vou mostrar pra vocês, gente, como é que é. A gente compra esses amaciantes, deixa a roupa... A minha blusa vermelha, eu vou... Acho que ainda tem aqui. Eu vou mostrar pra vocês como sacrifício pra eu tirar. Eu não sei se eu vou conseguir tirar tudo. Mas... Ó. Ainda tem um pouquinho aqui. Eu não consegui tirar com o amaciente. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Essas manchinhas brancas. Isso é do amaciante. Que ficou na minha blusa. Ah, não. É por isso que eu... Tratei logo de fazer esse amaciante aqui pra mim. Tá? Então, é um amaciante simples. Não é caro. Nós não gastamos muito aqui. 100 ml de cada. Temos 4 litros ou mais. Certo? Ó. Aqui, ó. Ó aqui como é que já tá espesso, ó. Mas, gente. Como ele é concentrado, e o amaciante concentrado é mais caro, ainda assim é vantajoso, tá? A gente só colocou 100 ml de... De amaciante. E pode ser amaciante caseiro também, tá? E essa receita aqui, ela vai ser continuada. Eu vou fazer os 10 litros dessa aqui. E com isso aqui, eu vou fazer outra coisa que vocês vão ver só. Só acrescentar dois ingredientes, vocês nem vão acreditar no que eu vou transformar isso aqui. Tá? Só pra avisar vocês que, ó, tem mais amaciante pra gente. Amaciante concentrado com perfume de lírio. Tá bom? Beijão pra vocês. Amo vocês. Tchau.